Nosso Senhor Ouve a prece dolorida De quem vive sem ter vida De quem ri pra não chorar Nosso Senhor Neste meu peito caboclo Meu coração quase louco Não deixa de suspirar Nosso Senhor Ela me deixou sozinho Desprezando o meu carinho Somando o meu sofrer Nosso Senhor Sei que isso não se diz Mas pra ser tão infeliz Era melhor nem viver Nosso Senhor Quando a noite vem chegando Pego a viola e cismando Assisto ao morrer do dia E quando a sombra apaga O brilho da tarde O fantasma da saudade Vem me fazer companhia Tento cantar A voz não sai da garganta Nem mesmo a viola canta Sufocada pela mágoa E quando a lua beija as pedras do caminho Eu escondo em meu ranchinho Os meus olhos rasos d'água